O Espaço Cultural STJ promoveu o lançamento do livro Direito Privado. Estudos em homenagem ao ministro Paulo de Tarso Sanseverino, volumes 1 e 2. Sob coordenação do ministro Ricardo Vilas Boscueva e Diana Frazão, a obra reflete a profundidade, a diversidade e a relevância dos temas que envolvem o direito privado no Brasil contemporâneo, tendo coautoria de renomados juristas em tributo a um dos mais respeitados ministros do Superior Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso Sanseverino, que faleceu no dia 8 de abril de 2023. O presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, participou do lançamento da obra e ressaltou a importância do colega na história do Poder Judiciário. Ele conseguia ser brilhante sem arrogância. Ele conseguia ser sensível sem ser paternalista. Ele conseguia educar sem a pretensão de instruir e muito menos disciplinar. E ele tinha uma visão do direito que abraçava, pela solidariedade, especialmente os excluídos, os invisíveis. A obra tem dois volumes. O primeiro aborda temas do direito civil, contratos, dano moral, direitos reais, responsabilidade civil e família. O segundo explora temas essenciais do direito empresarial, com destaque para as contribuições do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. É uma obra muito rica, profunda, respeitada e, como julgador, ele, sem dúvida, participou de discussão de inúmeros temas. Então, a esperança é que o livro seja uma pequena amostra de quem foi e continua sendo, né, no coração e na mente de todos o Paulo de Tarso Sanseverino. A esposa e os filhos do ministro Paulo de Tarso Sanseverino participaram do lançamento e agradeceram a homenagem feita pelos colegas de trabalho. Como família, a gente fica muito feliz de poder retornar ao STJ para essa homenagem ao meu pai, nessa casa que tanto nos traz lembranças tão boas e ameniza um pouquinho dessa saudade tão grande que a gente sente dele. E hoje, especialmente, estamos muito felizes com essa obra em homenagem ao meu pai, que reúne artigos e contribuições de vários amigos dele, que ele construiu, né, ao longo de toda a vida dele, amigos tanto do Poder Judiciário quanto da Academia. Música Música